Música Para aí pessoal A única seria para descanso Oh nononono, oh nonono Oh nonono, oh nonono Já passei por vento e eu sou muito raro Por isso que a bitcha ninguém me deixaria Sentindo essa tempo a pensou que a montagem agora era de se esfregar Me dizem que essa vai estar de comédia nem para delvizar Nudo tipo arma ou em que estava respirando Vem a luz, vem a luz Luz e Deus é tempo, vem a luz que me conduz Nilda fica louca, quer beijar minha boca É um milho, canto é por isso o som do meu coração Quando vai mamar, sua alma chegou no momento também de brilhar E só com a voz aumenta e o meu povo todo a chorar Vem da sobra pela grande, mãe bilana e ariana Eu me vejo de biquíni enquanto o universo é de pague santa O lugar aqui tá conosco, por isso a luz encadeia Não já sem me amam, tamo a esperada, conecta Hoje eu só sei que agora, mais mais vamos para o seu trânsito Popular serviço e eu sou exclusivo no país do trânsito Tu tais assim, tira o flow Ela me tocou, sou a sua estrela congelou E eu é fixe, por isso a tua vez só quer nada Vou no tapete, paladilha, gastronagem Já passei muito em uma maçã, mas chegou o momento também de brilhar Seu carnaval somente, o meu povo todo a chorar E o nome da sua carpeira é grande, mãe bem grande, pariana Eu lhe vejo de biquíni enquanto o nega sai lhe vai de santa Em vez do auxílio a brilhar, esse oveiro faz chocar É que tu não me der, pois sei que Deus proverá Só me prendendo as minhas boas e vou querer que alguém menstrua A luta quer me apagar e ela nem sequer menstrua Não tem como, já fomos, devolvo um trono Tem donos e não se arque-exe Oh, não, 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 não Obrigado pessoal, Armiex Gang, welcome to the place, queira Obrigado Armiex Gang Armiex Gang E é assim que a cultura a nível de cola está... É assim que é o caminho Gostaste do... Air Max? Gostei, 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 não é? E eles têm aquele toque... Particular... É... Tem que controlar aqui o meu palco Porque esses toques todos... Também tem cabo do cabo aqui Vou mandar cabo do cabo, não é? Tchau 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 Tchau